Um idoso de 79 anos foi atacado por um boi no Parque dos Buritis, em Goiânia. Ele voltava da feira quando foi atacado pelo animal. O homem ficou muito ferido e acabou morrendo no Hospital de Urgências de Goiânia. Acompanhe todos os detalhes dessa triste história com a repórter Melanie Bessa. Ouvir de Luiz Custódio Alves tinha 76 anos. Era viúvo, não tinha filhos e trabalhava como serralheiro para sobreviver. No último sábado, um incidente fatal. O idoso foi atacado por um boi no meio da rua. Eram 7 horas da manhã. Ouvir de voltava da feira no Parque Buriti como fazia todos os sábados. Caminhava pela rua e não viu que o boi estava atrás dele. Quando vizinhos perceberam, já era tarde demais. O boi vinha atrás dele e a mulher viu e gritou com ele. Aí os caras começaram a correr e o boi deu. Cabeçada nas costas dele. Aí jogou ele no chão, estava machucando ele demais. Aí foram tentando para atirar ele. Mas aí veio um carro e tirou ele, né? Mas ele machucou demais. O ataque foi violento. O idoso ficou muito machucado. O golpe fatal foi no pulmão, perfurado pelo chifre. O vídeo chegou a ficar internado, mas não resistiu à infecção. Depois da perda, o que mais dói na família é a omissão do dono do animal. O boi ficaria solto, colocando em risco a vida das pessoas. O homem teria dito que não se responsabilizaria por nada e desapareceu. Ela era uma pessoa muito boa, querida mesmo, de lá. E aí E aí E aí E aí E aí